Então, a gente vai fazer um treinamento, ainda vai ser marcado lá no Discord, para poder... vai ser assim, com alto comando, né? Nas favelas, para a gente poder aprimorar essas questões. Eu peço que vocês fiquem atentos lá para poder participar, para poder evitar esses problemas. Outro aviso é a questão de deixar veículo dentro da base, só que com música ligada. E tem gente que vai fazer patrulhamento, e acaba deixando veículo dentro da base, com música alta, ou qualquer música mesmo ligada, né? E não tira. Isso aí fica atrapalhando as pessoas que às vezes vão fazer patrulhamento e tal. Então, eu queria solicitar aí que não deixasse veículo com música ligada na base. Depois da reunião, o Nogueira vai fazer um recrutamento geral para todos os patentes, para o G.R.A. Então, quem quiser ter a oportunidade de participar do G.R.A., fica aí depois da reunião e fala com o Nogueira. Só descer na sala de rapazana. Oi? Depois da reunião, quem quiser participar do G.R.A., é só descer na sala de rapazana. Beleza. Outra questão também é que o comando do motoresgate vai ser passado para o primeiro-tenente Regis, e ele vai depois definir quem vai ser o subcomandante da subdivisão, lá no Discord. Os upamentos da reunião de hoje vão ser anunciados ainda no Discord. Então, vocês fiquem de olho lá, para poder jogar lá na sala de upamentos, certinho para serem upados. E em questão dos pagamentos da semana passada, vocês falem ainda hoje, por favor, com o Isaac, que vocês receberem os pagamentos. Quem tem o direito dos pagamentos é quem fez o horário de PTR certinho. Mais alguma coisa? Então, alguém tem alguma sugestão, alguma reclamação para fazer? Pode falar aqui no jogo, no teste também. Só um momento, Azizinho. Vou falar aqui antes de falar. Tem dois upamentos que faltou, que não vai ser jogado lá no Discord ainda. É o da Gabi, que vai estar indo para o Tenente Coronel. Ainda? E o do Kaleb, que vai estar indo para o Major. Ah, velho. Aí sim. E aí, Kaleb? Aê, parabéns, galera, pessoal. Obrigado, parabéns. O usuário foi mudado para o seu canal. O usuário foi mudado para o seu canal. É, nós vamos dar exemplo, né? Vamos seguir o RPA no servidor para não estar tomando punição, né? Vamos lá. Da GRA já foi dito o aviso. Depois da reunião vai ter o recrutamento geral, ok? Basta descer na sala de A Paisana. Sobre a MTR, já foi falado também que o comando está no Red, está com o Regis, agora ele vai anunciando o Discord. Quem é o subcomandante da MTR? E sobre a Gabi, a Gabi não vai ter nada a falar. Apenas que o edital talvez vai abrir essa semana. Ok? Já vai abrir mesmo. Ok. A Grau, o cara deve ter alguma coisa para falar? Tem. Fiquei... Peraí, Rafa. Posso falar um negócio? Pode sim, Gabi. Após a reunião, eu já estou abrindo o edital até o dia 1º de setembro. E depois vocês dão uma olhadinha na lista de surro de vocês, que tem algumas salas novas do SAMU, que não estão caindo lá e está vindo muita reclamação. Pode falar, Calibrografo Begrão. Então, eu fiquei triste aí, pessoal. Eu aprovei um tanto de gente lá e apareceu só dois. Eu sei que todo mundo tem compromisso aí, mas apenas um entrou em contato comigo aí falando que não pôde vir. Mas aí eu agradeço a Levandolas, que é o Kevin que veio aí, ajudou a gente lá, foi aprovado. Mas é isso aí, papai. É só isso mesmo. É de lá para ter essa semana ainda, eu acho. Oi, Isaac, você acha que podia te subir de sala rapidinho? Eu tenho coisa para falar também. Vou te falar, migra. Estão falando dessa desgraça de microfone desse vídeo. Me puxa aí rapidão, Isaac. Vou te falar, migra. E de relação ao reputamento da gente do JRA hoje, vai ser no servidor de treino, certo? Vão ser adicionadas algumas coisas a mais para vocês fazerem. E quem passar, ganhará a tag permanente não, mas ganhará a tag de JRA, mais uma patente. Dependendo do desempenho, posso pôr até duas. Mas, por enquanto, é só a tag de JRA e uma patente. Vamos lá. Final de reunião. Vou desmutar a sala, ok? Eu vou perguntar onde eu seguir vocês. Basco do basco. O que é isso? Alguém tem alguma sugestão ou reclamação sobre a cooperação? Como é isso? Eu tenho. Ah, eu tenho. Ok, Fábio. Você tem alguma sugestão ou reclamação? Uma sugestão. Tipo, os salários ser pagos no dia da reunião. Porque está todo mundo no jogo. Todo mundo. E todo mundo tem, tipo, ou patrulha de manhã, ou patrulha de noite, ou de madrugada. E não pode estar entrando no horário que você entra. Então, mas é que nem... Eu não sou rico para ter um dinheiro extra, tá ligado? Não, eu sei. Tipo, o dia que você recebe, você segura a semana toda e paga todo sábado, entendeu? Sim, sim. É que eu dependo do comando geral. O comando geral tem vez que vem pedir para devolver o dinheiro que sobra ainda, para ter noção. Tá ligado? É por isso que... Mas era só isso. Sim, sim. É por isso que eu tenho que depender de vocês também, quando eu entre. Alguém mais? Eu. Pode falar, Eduardo. Sobre uma sugestão, só se poderia dar uma sugestão, tipo, eu não era da GB antigamente, mas falaram que tinha, que a pessoa ia lá, salvava, isso aí é o respaldo, sabe? Ou cancelar, ou se a pessoa foi salva já, entendeu? Tinha como jogar em sugestões isso lá. Então, é que nem, antigamente não era o mesmo script que tem agora, que você... Que mostra até o porquê que ele tá chamando, né? Tá ligado? Exemplo, assim, colocava mensagem, me ajuda, essas coisas. Quando você apareceu lá, você chamava, aparecia, aceitou, sumiu. Não é a mesma coisa, o mesmo script. Mas dá pra vocês colocarem sugestão lá no Discord do CM, aí eu jogo um Everone lá no Discord dos Bombeiros, que aí o pessoal já vota e vem a sugestão, tá ligado? Sim, sim. Pode falar, Nogueira. Sobre isso aí do Marques de Parada, o que acontece é o seguinte. Assim que o servidor foi resetado, eles falaram que todo o RP do CM em si iria mudar. Mudou só de corpo e gang. Resgate, porra, a gente... Falou, falou, e aí, vamos mudar, vamos mudar. Vamos, vamos, vai ser diferente, sei lá. Estamos vendo aí um mod diferente, sei lá. Vai ter marca, não sei o que lá. Vai ter HP, vai ter a porra toda. E até agora nada. Ou seja, eles não ligam pro resgate. O que eles só querem saber é de corpo e gang. Seguindo, o que a gente pode fazer em relação a isso? Pô, junta todo mundo, literalmente todo mundo do GB, todo mundo do SAMU, faz uma reclamação ou foda-se ou faz uma greve geral e eles vão ter que mudar o RP. Porque, tipo, querendo ou não, o RP de resgate é cansativo. Não muda porra nenhuma, nunca mudou. Tá aí quase três anos, três anos e pouco de CM já. Contando com o servidor antigo altamente. E não mudou nada. Tá a mesma coisa até hoje. E uma hora isso cansa. Então, a única coisa que a gente pode fazer é isso. Porque, tipo, a gente pede, 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 mas eles falam que não fazer e nunca faz. Ah, e outra coisa também, né, licença, é... As pessoas são meio bizonhas e ficam chamando, diga, botar oi, botar a, tá ligado? Isso seria melhor, tipo, assim, outra pessoa descreve o que ela tá sentindo, tá ligado? Me ajuda, não botar só a, um oi. O pessoal fica zoando com esse bagulho na sua cara, tá ligado? Foi a missão pra falar isso, ó. Tá bom, beleza. A gente deve negar, assim. Mas, tem pessoa que não nega, tá ligado? Tem pessoa que aceita, chega lá, o cara já tá vivo, fica zoando, tá ligado? Eu falo com a pessoa, ó, só que o pessoal vai e quer pegar chamada pra ganhar dinheiro, tá ligado? Tem quem, a maioria, às vezes, não tá aqui pra trabalhar, patrulhar à toa. Tá aqui pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Tem pessoa que só, tipo assim, qualquer chamada que chega, eles aceitam. Por isso é importante da gente ler o chamado, porque às vezes aparece assim, Ah, foi sem querer, aí você vai lá e aceita, e se ferra. Cadê a Bia, amor? Por isso é importante ler, que tá lá fora, ele tá chorando. Então, eu, eu sempre leio, mas tem gente que não lê, tá ligado? Sai aceitando, quer, tá ligado? Quer aceitar pra, aceitar pra ganhar dinheiro? É fluido, e também, porque a pessoa podia ajudar a gente também, né? Podia botar assim, me ajuda, não botar um oi, ou kkk, tá ligado? Eu só, só chama assim. Entendeu? Entendeu, entendeu? De vez em quando é isso, tem gente que ficar chorando, tá ligado pra iniciar o molde. Então, tem que ficar atento aos possíveis testes da staff aí pra... Entendeu, entendeu. Vamos lá. É, alguém mais tem alguma coisa pra falar, sugestão, ou reclamação? Eu. Pode começar um momento, pode falar o Thomas, que acabou de estar no chat. Não, deixa, deixa o Fábio falar aí, depois eu falo aí o Isaac. Pode ficar na coisa. Pode estar falando então. Não, eu só queria saber se, quando a pessoa vai iniciar o PTR, ela simplesmente já entra, já sem avisar no Whisper alguma coisa? Como é que é? Quando a pessoa entra em PTR, tá ali atuando já como GB, CGB ou SAMU, ela entra e não avisa nada, simplesmente tá ali no jogo atendendo o PTR, isso aí é certo ou errado? Bom, o certo é avisar, né? No Whisper, entre o SAMU e o Bombeiro, tá ligado? Aí, é só jogar a Binge também no jogo, essas coisas, que antigamente nós tínhamos uma Binge que é de, ainda tem, se não me engano, ela, de Bombeiro iniciando o PTR. Os relatórios saíram aceitos quando a pessoa jogava a Binge e tirava a Binge com ela, entendeu. Tá, eu entendi. Eu não vou estender, eu não vou estender muito não, até pra não atrapalhar também quem tem pra falar aí, mas é, mas é o seguinte, é porque hoje de manhã, a partir das oito e pouco, eu já tava sozinho lá na cidade aí, é, comecei a atender os chamados tal, aí de hora pra cá o chamado bugou, ninguém nunca mais respondeu. Aí, vinha gente onde minha aqui chamava, é, vai ali, tal lugar, tal, ia lá, jogava no Whisper, é, indicava, né, qual lugar foi. Aí, o último lugar onde eu fui, no caso, foi a favela 1. Atendi lá e do nada apareceu um SAMU lá. Aí, demorou pouco, tava retornando pra base ali, que a viatura do Grau já tava fumaçando já, aí o rapaz na contramão me atingiu. Aí, eu fui ali perto do shopping ali, pra ver se achar algum mecânico, que eu vi ele lá. Aí, do nada, ele foi lá e me chamou também, ó, aqui ó, tem um rapaz aqui no chão aqui, eu falei sim, mas a gente tá logo a viatura ali, que tá fumaçando, tal. Aí, ele foi lá, não, ó, vem logo aqui, vem logo aqui, tem um cara morrendo aqui. Os outros pessoal começou a aglomerar lá também, falando, vem, 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 vem. Aí, foi o jeito de curar o cara. Aí, eu fui lá onde o MEC, perguntei, e aí, cadê o carro, cara? Ele falou, não, rapaz, tô sem o carro aqui, porque meu carro quebrou, tem como tu me levar lá na minha base? Falei, não, tem como não, porque a viatura não pode. Aí, nisso, chega a viatura do Samu lá, veio reclamar comigo, dizendo que eu não tava jogando no Wisp, tava pegando o chamado deles aí, tal. Aí, eu falei, não, eu só vim aqui porque eu vim chamar o mecânico, o único chamado que eu joguei foi lá na favela 1, e não tinha chamado nenhum, ninguém jogou na rede. E vocês simplesmente entraram aí, não avisaram também no Wisp que tava em patrulhamento, só chegaram lá e entraram no servidor, então, atendendo chamada, como é que é isso? Aí, os pessoal foram lá e avisaram aí algum comandante, não sei, aí veio falar comigo, né? Aí, eu expliquei a situação, só queria deixar isso bem claro, entendeu? Eu tô jogando no Wisp, sim, agora, se a pessoa entra no servidor, faz patrulhamento, não avisa se tá entrando no patrulhamento, pra depois vir procurar confusão, isso aí eu não admito não, velho. O que? O Leandro vai tá procurando pensar como digitar o sobre isso, ok? Isaac, sobre essa situação aí, tá acontecendo isso direto na ação de favela. Tipo, só respondendo a coisa do Fábio, todos que entram aqui passaram pro edital e sabem muito bem, antes de começar a pegar PTR, fazer PTR, tirar o plinth primeiro, pegar a senha, entrar na base, botar a tag, tudo isso. Mais isso. E o que eu quero falar, o que eu quero falar pra vocês é o que tá acontecendo com o SAMU, a reclamação e depois a sugestão que eu vou dar, Isaac. O usuário foi mudado para o seu canal. A reclamação que tá acontecendo é isso, muito SAMU... Abenço aí, Kevin. Afora. Muito SAMU tá... O usuário foi mudado do seu canal. Tá pegando PTR aí, tá pegando chamada, o que diga, sem avisar no ISP. A gente avisa no ISP, já consertamos a sala que tava configurada, que a major relembrou nesse instante aí. E o que tá acontecendo? Eles tão... Tá tendo chamado... Três VTR do GB e uma do SAMU indo pro mesmo chamado. Uma sugestão que eu quero dar pra isso aí. Poderia você, Isaac, porque a gente, SAMU pequeno, eles não vão olhar do jeito nenhum, mas a patente maior vai. Vocês poderiam sugerir um chamado? Pra qual o atendimento vai ser? Ou seja, vamos botar aqui um exemplo aqui, o ID 117. Foi o chamado pra ela. Se alguém for chamar, vai ter que colocar ID. E se for tentar fazer o chamado, já tem ali, já tá bronqueado. Como eu mesmo, aceitei um chamado, se eu for pegar outro, ele diz, você já tem um chamado em aberto. Então eu não consigo pegar até aquele blip sair. Ó, se alguém mandar esse tezinho em mim aqui, eu vou morrer, tá? Só tô com 2% de vida ali. E a outra coisa que eu queria falar, a sugestão era essa aí, se você puder ajudar nessa ocasião, eu agradeço. E as PTR tá de parabéns aí. A terceira, a Pajero, tá top. Boa de usar. E se todas as configurações das outras PTR fossem nessa da Pajero, todas as configurações da Pajero fossem nessa da Grau e da Gab, seria ótimo. Ninguém ia reclamar de nada. Então, Isaac, eu agradeço muito com a patente que a gente tá subindo. O jeito, agora eu só preciso que vocês conversem com o pessoal do SAMU pra não criar uma treta. E sobre o espaço ali também, que tá criando uma range ali na frente da HP. Tem polícias querendo punir as VTR do GB, tem SAMU querendo brigar com o pessoal do GB. A gente tenta conversar, ele já vem com arrogância. Então, quando a gente vai conversar, já chega logo um staff querendo dar abanimento em alguém. E de manhã tem sempre um bizonho pra querer brigar ali de manhã. Essa semana teve um que pegou o 1133, o ID. Me matou, tentou matar o staff lá e não sei o que foi que houve. Mandei o binde, mandei o vídeo lá, não sei o que aconteceu com ele. Só sei que eu mandei a prova. E a última coisa que eu quero agradecer aqui, Isaac, agradeço pelos treinamentos aí. Só peço a vocês aí que olhem pelos recrutas, pelos esses pessoal que tá começando agora. Porque tem muita pessoa entrando sem tag, pegando VTR, fazendo bagunça na avenida. Não quero dizer que os que tão aqui. Os pessoal que tão entrando de recruta, tão pensando que é a casa de mãe Joana e bagunça no GB. E aí não quero saber quem é o soldado, quem é o recruta. Só vai querer saber de quê? De reclamar do GB geral. É isso as minhas palavras aí, agradeço aí a todos aí, beleza? Ok. Sobre esse negócio de reclamação, do policia querendo guinchar a vetura, essas coisas. Só gravar e mandar pro anéis aqui do comando ou senão pro comando geral, ok? De corpo. Ou então me chama, porque eu xinguei esse moleque até a morte. Ok. Vamos lá. Vai ficar surdo, coitado. Vou tá encerrando aqui, porque se o foco tira desse jeito, vamos levar até amanhã. Ok. A reunião tá sendo encerrada. Sobre a GRA, todo mundo que quiser participar do treinamento pode descer na sala de Apaisana. Tranquilo. Por que o mestre vai estrear hoje, bicho? É isso. Tá encerrado. Os upamentos e o que já recebeu salário vai estar sendo jogado no Discord. Ô Isaac, só mais uma pergunta. Sobre o pagamento do terceiro sargento que eu não recebi e o Fábio tá sem receber o salário. Eu já vou só me procurar. Eu já pago vocês. Obrigadão, viu? E o meu, vai pagar também? Você não, você não foi padrônia não. Ele não merece não, não merece não. Valeu, valeu. E o meu, vai pagar também. E o meu, vai pagar também. E o meu?